Agora, meus amores, vocês sabiam que hoje é o dia do obrigado? Semana passada, foi semana passada, né, Helen? Que foi o dia da gratidão. Não lembro que dia que foi, o dia da gratidão. E hoje é o dia do obrigado. Mas será que as pessoas são gentis no dia a dia e costumam demonstrar gratidão? Pra saber mais sobre esse assunto, a Laís Cardoso foi às ruas pra descobrir se o obrigado segue em moda ou já entrou em desuso. Dá uma olhada. Uma palavra simples, mas que pode ter um significado gigantesco. Obrigado. E eu não estou falando sobre obrigar alguém a fazer algo, mas sim sobre agradecer, ser grato. No corre-corre do dia a dia, tem gente que acaba esquecendo de agradecer uma gentileza. Mas nós encontramos pessoas que fazem questão de usar essa expressão e demonstrar empatia por alguém que acabou de lhe fazer um favor. É importante, eu sempre agradeço. Falo muito obrigado quando a pessoa me faz alguma coisa, eu agradeço todo dia. Tem bastante gente aí que tem bom coração ainda, né? E eu acho que sim, a maioria das pessoas sim. A pessoa tem de agradecer, né? O que a pessoa faz, a gente tem de agradecer as pessoas, né? Tá meia, meia. Uns, né, tem consideração, outros não tem, né? A senhora acha que faz diferença? Ah, faz muito, né, que a gente sente meia. A gente às vezes diz adeus, muitos não respondem, nem olham, né? Tem uns que agradecem, outros não. Você acha que é importante, depois de prestar um atendimento pra pessoa, ela ter essa gentileza de dizer obrigada? Ah, sim, com certeza. Muito importante, né? Quanto dá, quanto receber, né? A senhora costuma dizer obrigado em quais situações? Ah, em todas, né? A gente tem que ser educado, né? Esse psicanalista explica que a gratidão é um sentimento que significa reconhecimento e pode gerar sensações positivas de amor, reciprocidade, fidelidade e por aí vai. Na verdade, o que tá acontecendo é o quanto que as pessoas não sabem ver as outras. Eu não tô dizendo ver com os olhos, todo mundo vê aí, vê lá com os olhos, mas é um ver no sentido mais profundo, mais íntimo, de se dar conta da existência do outro. Está cada vez mais difícil isso. Então, os relacionamentos ficam superficiais, parciais. São movidos por interesses, são movidos pelas pessoas acreditarem que têm amigos ou que têm relacionamentos amorosos e não estão sozinhas. Mas não são verdadeiros relacionamentos onde um se dá conta do outro, da necessidade do outro, onde há um verdadeiro andar, onde um vem ao encontro e o outro vai ao encontro. Ou seja, onde os dois, duas pessoas ou mais pessoas, de fato, se encontram. Muito obrigada, seu Israel. Bom dia pro senhor, viu? Você sabia que dizer obrigada faz bem pra saúde, é? Uma pesquisa de uma universidade canadense apontou que a gentileza alivia o estresse, aumenta a sensação de felicidade e ajuda no tratamento de doenças, como a depressão, por exemplo. A gentileza, no momento que a gente a pratica, a gente se enriquece muito. Que essa que é a verdadeira riqueza. Quando nós crescemos como pessoas, quando nós nos tornamos a melhor forma do que nós podemos vir a ser dentro de nós mesmos. Para a Kedma, agradecer faz parte da rotina. Além de dizer obrigada para cada cliente que passa em seu estabelecimento, ela ainda faz questão de dar um sorriso. A comerciante até arrumou um jeitinho, mesmo tendo que usar máscara. Eu falo sempre assim, Deus abençoe, muito obrigada, volte sempre, sabe? Eu gosto assim de dar um final de atendimento assim bem bacana, sim, sempre com sorriso. Eu gosto até de usar essa máscara para mostrar meu sorriso. É importante também nesse dia a dia que agora todo mundo está usando máscara, né? Sim, sabe? Eu noto a carência das pessoas em receber um sorriso, né? Porque não dá mais. Eu sempre uso essa máscara já para mostrar meu sorriso. E quando o repórter aparece no calçadão, é hora de testar a gentileza de quem passa por aqui. E sempre tem alguém que para, dá entrevista. E é claro que eu também não poderia deixar de agradecer. Tá certo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Então, obrigada por essa entrevista. De nada. Tchau. Ah, e obrigada a você aí do outro lado. Que também tirou um tempinho para acompanhar essa reportagem. Obrigada a vocês que me assistem todos os dias, que esperam pelo Ver Mais. Amo vocês, tá? De todo meu coração.